Olá, bem-vindas e bem-vindos, um bom dia a todos vocês, eu sou Denise Barbosa, estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Aqui nós vamos compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento que é tão complexo para todos nós. Deixa eu só tirar aqui que eu acho que estou provocando um eco, agora sim podemos continuar. O tema de hoje é reestruturação em tempos de crise, como se organizar financeiramente e operacionalmente. Hoje temos aqui conosco um time com bastante experiência nesse tema, o nosso convidado de hoje é o Luiz Fernando Paiva, que é sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados em São Paulo, ele já conduziu diversos processos de recuperação de empresas e falências, é membro fundador e atual chairman do Conselho de Administração da TMA Brasil. Paiva também integrou a comissão interministerial que deu redação final à nova lei de recuperação de empresas e falências. Está aqui também com a gente hoje o Ricardo Debley, que é sócio da McKinsey em São Paulo, já foi o CEO e liderou diversas reestruturações em situações de crise, incluindo casos de recuperação judicial e extrajudicial. Também aqui conosco hoje, Roberto Fantoni, que é sócio sênior da McKinsey em São Paulo e líder do grupo de reestruturações corporativas na América Latina. Vale lembrar também que perguntas podem ser feitas durante toda a sessão diretamente no nosso chat, indicado aqui como Q&A. Então, gente, não manda pergunta diretamente para mim, não, manda para o Q&A. Além disso, a gente vai disponibilizar, já estamos disponibilizando no chat, um link para uma pesquisa sobre o ambiente de negócios atual. A McKinsey está liderando um artigo sobre o tema de resiliência e reestruturação e será muito valioso capturar o input de vocês que estão participando aqui hoje com a gente. Todos os participantes terão acesso ao artigo e quanto mais inputs de vocês a gente tiver, melhor fica o trabalho. O link para pesquisa encontra-se no chat Q&A. A pesquisa é anônima. Então, seria muito legal a gente contar com vocês. E ela é rapidinha, leva só um minutinho para preencher, por favor, participe. Fantoni, podemos começar? Bom dia a todos vocês, primeiramente. Fantoni, vamos lá? Bom dia, obrigado, Denise. Sou Roberto Fantoni. Vou passar rapidamente por algumas considerações da nossa perspectiva sobre reestruturação. Depois o Luiz e o Ricardo vão dar a perspectiva deles, a experiência deles, tratando esse tipo de situação na prática como assessor jurídico e como executivo, respectivamente. Por um lado, o mundo corporativo brasileiro entrou na crise relativamente bem capitalizada, uma posição de relativa força. Por outro lado, parece que a crise é forte, é extensa o suficiente para fazer com que mesmo assim a gente possa esperar problemas relevantes no mundo corporativo brasileiro do ponto de vista financeiro. Nessa página, acho que do lado esquerdo, vocês veem uma simulação que nós fizemos do ajuste no fluxo de caixa que as companhias deveriam sentir pela crise. Então, a queda esperada em receitas e, por consequência, a queda na capacidade de geração de fluxo de caixa, comparado com a posição na partida de liquidez. E, por consequência, quantos meses nessa situação, com essa geração de fluxo de caixa, as companhias suportariam. Então, vocês veem por aqui que uma boa parte dos setores têm uma posição de liquidez relativamente forte na partida. Entretanto, essa visão é relativamente heterogênea entre os diferentes segmentos. Alguns segmentos mais tranquilos, entrando na crise do ponto de vista financeiro, mais fortes, outros um pouco mais débil. Mas, em geral, uma posição que a gente olha relativamente forte, especialmente se a gente compara isso com o histórico do mundo corporativo brasileiro. Do lado direito da página, a gente vê o nível de endividamento na partida, na entrada da crise, sem o efeito da crise. Então, a gente vê que aproximadamente metade das companhias tinham um nível de endividamento relativamente saudável, de menos de duas vezes na geração bruta de fluxo de caixa, medida pelo EBITDA, e alguma coisa como 20% a 30% das companhias com apenas um nível de endividamento mais alto. Por outro lado, apesar desse ponto de vista relativamente forte e saudável, o que a gente vê é que a crise deveria reduzir a capacidade de geração de fluxo de caixa pelo menos à metade, ou seja, a menos da metade do fluxo de caixa que essas companhias gerariam. E, por consequência, todos esses números que você vê do lado direito da página, devem ser multiplicados pelo menos dois. E daí a preocupação, e daí o desafio. Então, as mesmas companhias que tinham uma posição relativamente saudável, com um endividamento de duas vezes a geração bruta de fluxo de caixa, essas companhias passariam a ter, durante 12, 24 meses, um endividamento superior a quatro vezes, claramente é inadequado, especialmente com os spreads que a gente observa tipicamente no Brasil. Então, aqui, essa página mostra o desafio que a gente deveria enfrentar, apesar do ponto de partida ser relativamente saudável. Quando a gente pensa em ressurreição corporativa na McKinsey, a gente, obviamente, olha o lado financeiro, que é o que tipicamente vem à mente, e sim, deveríamos tratar isso, mas isso é apenas o sintoma do tema. Basicamente, a febre, não é necessariamente a causa raiz. A causa raiz, tipicamente, é o desempenho operacional, é a capacidade da companhia de gerar resultado econômico e, eventualmente, gerar fluxo de caixa positivo. E daí a gente usa tipicamente essa abordagem, tipo, olha, antes de mais nada, a capacidade da companhia, o pleno potencial dessa companhia, como esse pleno potencial se compara com a situação no ponto de partida. A partir daí a gente vê qual é a lacuna e que tipo de iniciativas deveriam ser executadas para você conseguir chegar nesse, entre aspas, pleno potencial. Então, qual é a capacidade que essa companhia tem na sua plenitude de gerar resultado. Em cima disso, a gente olha, então, a capacidade financeira que essa companhia, em sua plenitude, poderia suportar e quais são os cenários você, de fato, executar o plano operacional com propriedade. E a partir dessa visão, que você conseguir entender qual a capacidade financeira limite dessa companhia, aí sim você vê que tipo de ajuste precisa ser feito nas diferentes obrigações que a companhia tem e, eventualmente, identifica os pontos a serem negociados com seus credores, seja por flexibilização, seja uma reestruturação um pouco mais forte. Essas discussões com os credores, tipicamente, tem uma sequência. Você, obviamente, primeiro tenta ajustar em negociações bilaterais com seus credores os termos e condições dessas obrigações, para você conseguir acomodar a necessidade de investimento ou mesmo a recuperação do fluxo de caixa das operações, como eu comentei na página anterior. Se isso não funciona, aí sim uma reestruturação formal é necessária. Obviamente, as companhias tentam, antes de ir para uma recuperação de processos legais, tentam uma recuperação extrajudicial em que você acorda com seus credores um ajuste nas suas obrigações e, caso esse ajuste seja aprovado por mais de 60% do grupo daquela classe de ativos, ele passaria a valer para todo o grupo. Se isso não funciona, obviamente, aí sim você deveria partir para uma recuperação judicial. Mas, tipicamente, esse é o caminho que se passa nessas negociações, nessas discussões, para tentar viabilizar a companhia nas condições que a gente está vendo. Então, esse é um pouco da nossa visão. Adoraria ouvir o Luiz e o Ricardo, um pouco com a experiência pessoais deles, tanto como assessor jurídico, passando por esse processo, como o Ricardo, como executivo, tratando o problema na sua raiz. Denise. Obrigada, Antônio. Olha, o Ricardo, tendo em vista a introdução feita pelo Roberto sobre liquidez e alavancagem das companhias, o que a gente deve esperar a partir de agora, passado? Pelo menos, em teoria, o período mais agudo da Covid-19. Bem, muito bom dia para todos, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que, primeiro, aqui, a gente imagina um cenário de volta, de retomada. E acho que essas palavras nos remetem como se a gente fosse voltar lá para março desse ano e não há uma volta. Na verdade, essa retomada tem que ser feita através de um repensar, de um reinventar, de um reimaginar, porque o cenário não é mais o mesmo. O consumidor não vai voltar a ser aquele consumidor que frequentava lojas, educava seus filhos, viajava, se divertia, tinha o seu lazer. A forma dele se comportar, os hábitos dele e o consumo dele mudaram. E essas organizações estão preparadas para retomar, em geral, naquele cenário anterior. Então, se preparar, se reinventar, se reimaginar e, finalmente, se reestruturar para esse cenário é fundamental. Especialmente, aí a gente vai para aquele nosso quadro de alavancagem, de endividamento, da capacidade financeira que as organizações têm. Aquele quadro de capacidade financeira, ele foi estruturado naquele cenário antigo, naquele cenário antes de março. Então, potencialmente, a alavancagem era adequada para aquele cenário. Com esta nova situação, com esse resultado que será diferente, o nível de alavancagem, a situação financeira pode não mais estar equilibrado com a capacidade de gerar resultados no cenário antigo. E aí é que entra a necessidade de transformar, a necessidade de se reestruturar radicalmente, de forma abrangente, de revisar contratos, de revisar endividamento, de olhar para dentro do balanço patrimonial, de pensar em estruturas societárias diferentes, de pensar em M&A, de certa forma, eu diria assim, pensar de forma holística e abrangente, fora do modelo atual, de como essa organização deve ser daqui para frente. Obrigada, Ricardo. Luiz, dado esse cenário de grande incerteza descrito pelo Ricardo, como é que os devedores têm encarado essa situação? Bom dia a todos, agradecer o convite para participar desse bate-papo. A primeira reação dos devedores, muito intuitiva, foi a de preservar a caixa. É essencial nesse momento, e todo mundo acho que fez isso, preservando a caixa para entender qual é a gravidade da situação, em que medida haverá retomada das suas atividades, enfim, aquele primeiro momento de preservação. E o segundo também, de início das negociações bilaterais. Eu só queria alertar nessas negociações bilaterais, que muitas vezes uma negociação mal conduzida ou sem olhar o todo pode inviabilizar uma saída final. Então, é muito comum os criadores exigirem garantias, etc., garantias que, inclusive, envolvam a liquidez, a companhia, e isso pode impedir uma saída final. Eu acho que é fundamental, nesse momento, o devedor contratar um assessor que vai entender, vai auxiliar a entender qual é a razão da crise, como diz o Roberto, na causa raiz, onde começou o problema desse devedor e quais são as opções que ele tem. Então, entender se a crise é meramente operacional, se tem uma crise financeira também e, analisando essas circunstâncias, examinar as alternativas presentes. Ele consegue sair da sua situação por uma negociação bilateral, ele precisa desenvolver uma negociação coletiva dentro daquela linha que o Roberto bem descreveu, ou vai precisar se valer de uma recuperação extrajudicial e judicial. E, precisando dessas medidas, quais são as limitações de cada instituto? Ou seja, entender bem o quadro para direcionar bem a sua solução. E a contratação de um assessor financeiro também auxilia a emprestar credibilidade desse devedor, que já vem negociando com seus devedores, muitas vezes numa situação esgarçada, e quando vem um terceiro que faz esta análise da companhia e demonstra de forma concreta qual a perspectiva, então, de retomada de caixa, etc., a negociação fica em outros patamares, acho que tem maior facilidade para o devedor. Luiz, mas e os demais players, como os credores, os acionistas e as outras partes, como é que eles têm se comportado? É uma situação bem interessante, porque os credores têm, de uma maneira geral, estão com passo de espera, estão ajudando os seus devedores, seja não executando, seja concedendo prazos, portanto, e até mesmo financiando, ajudando a financiar os seus fornecedores. Acho que é uma grande preocupação, eu não lembro de nenhuma situação semelhante, com essa preocupação da cadeia, do efeito dominó. Então, os credores estão atentos a manter os seus fornecedores, isso é uma coisa bastante importante. Com relação ao governo, o governo tem pensado em linhas de auxílio, ainda muito tímidas, deveria ser, talvez, mais agressivo, sobretudo pensando nas pequenas empresas, e também tem discutido reformas de legislação, tem uma proposta específica que já passou na Câmara dos Deputados e aguarda a aprovação do Senado. E, finalmente, tem os investidores, aqueles que podem aportar capital e auxiliar na solução. E a gente já tem, trabalhando em casos em que os credores estão buscando comprar ativos dessas empresas em crise. Então, seja credores, existem credores dispostos a investir capital, ou seja, investir capital na companhia mesmo, se tornar sócios, ou comprar ativos. E o Deputado precisa estar atento a essa oportunidade também, porque, muitas vezes, ele não vai conseguir sair da crise sozinho. Ricardo, diante da ainda grande incerteza quanto ao novo cenário, em especial, da dúvida de como será essa retomada do pós-pandemia, quando as empresas deveriam iniciar o processo de reestruturação? Eu diria imediatamente. O senso de urgência aqui é crucial. As empresas que mais rapidamente buscarem a reestruturação, tanto operacional quanto financeira, têm muito maiores chances de sucesso. Com frequência, a gente, particularmente nas empresas que eu assessorei, ou que eu fui executivo, que eu fui CEO, a gente percebia que esse senso de urgência, em algum momento, dos executivos da empresa faltou. Tem até uma tendência a procrastinar a tomada de negociação. É uma tendência até de negar uma crise que é evidente, que está no horizonte, que está chegando, e você vai procrastinando, vai deixando as decisões importantes mais à frente. Lembro que em alguma dessas empresas, usualmente, depois de uma conversa com o time executivo, a gente entrava, mas por que não tomar essas decisões antes? Os próprios executivos diziam assim, não, a gente sabia do cenário, a gente viu o que poderia acontecer, mas nós não conseguimos tomar as decisões. E a pergunta era por quê? Era burocracia, eram sócios, era letargia, era alinhamento. E aqui, eu diria assim, o que eu gostaria de propor, é urgente, movam-se rapidamente, hajam rapidamente, procurem apoio, quando necessário, rapidamente, conversem com seus corredores, mobilizem seus conselhos, mobilizem seu time de executivo, pensando no cenário que vem pela frente, repensando esse novo cenário, e agindo com muita diligência e rapidez. Isso faz diferença, não só para o resultado, mas até, como estava comentando o Paiva, com o relacionamento com os stakeholders, os credores tendo a percepção de que você, de forma ativa, procurou eles, de forma a responder eles, de uma crise do horizonte, vão apreciar isso, olha, todos estão passando por um momento difícil, procurar uma solução conjunta, nesse momento difícil, rapidamente, cria credibilidade e confiança entre eles, ter esse senso de urgência, agora é crucial, para que se tome as medidas rapidamente. O Ricardo, agora olhando para frente, do ponto de vista do negócio, quais medidas que poderiam ser adotadas? Olha, além da rapidez, obviamente, e eu diria a gestão de caixa, que eu até diria assim, a maior parte das empresas, após três meses dessa crise, já tomaram muitas medidas para preservação de caixa, para o controle, para conseguir atravessar esses três meses. Eu diria, agora precisa se pensar a médio e longo prazo, precisa se fazer o reimaginar, a reinvenção, a reestruturação, pensando na reestruturação de um prazo maior. E, com isso, preparar a reestruturação financeira, combinada com operacional. Uma coisa que, com muita frequência, a gente também vê que as organizações pensam, vão trazer capital novo e reestruturar a dívida. Muito importante. No entanto, se a operação não estiver reestruturada, para gerar resultados, e honrar aqueles novos compromissos financeiros, negociações, e entregar o resultado, em algum momento, no médio e longo prazo, vai frustrar a expectativa, até da renegociação que aconteceu agora. Então, é fundamental cuidar da reestruturação financeira, com a reestrutura operacional. Olhe-se o operacional, olhe-se o financeiro, e o financeiro se olha sobre diversos aspectos, tanto negociais, como olhando para dentro do balanço patrimonial, as medidas efetivas de renegociação, reestruturação, que podem ser feitas, através de uma revisão da estrutura organizacional. Luiz, pensando nos aspectos da reestruturação das dívidas em si, quais são as principais lições de recuperações extrajudiciais, ou de recuperações judiciais, e o que os devedores, barra credores, podem tirar disso? Acho que o Ricardo mencionou um ponto muito importante, quando ele mencionou a questão da reestruturação operacional. Já participei de casos, o devedor levantou uma centena de milhões de dólares no meio do processo, e depois veio a quebrar novamente, porque quebrou na operação. Ou seja, você precisa, de fato, resolver o seu problema na partida, para que a sua reestruturação, a negociação, seja bem sucedida. Quantos planos de recuperação a gente já não viu, que depois não são cumpridos pelo devedor, porque as projeções iniciais são mal feitas. Então, quando o devedor atinge, assume essa postura, de fazer este exame preliminar, e eu quero até ver um parênteses aqui, lembro-me de um caso, em que o devedor sentava com os credores, era uma construção de uma fábrica, o dinheiro terminou, e, portanto, ele não ia conseguir pagar os seus credores pela unidade de geração de caixa. Mas ele sentava com os seus credores, abria as planilhas, para que ele tinha um bom assessor financeiro, e demonstrava que o que ele estava dizendo batia nos centavos. O que aconteceu? Os credores emprestaram dinheiro remanescente para ele completar a fábrica, e o tanto na hora que foi possível. Então, esta transparência, essa postura do devedor, é essencial em qualquer tipo de processo. e esta análise prévia, para ele entender quais são as possíveis alternativas. O devedor, e todas as partes ouvidas, não controlam as saídas, porque isso não é possível dizer como é que todos os credores irão se comportar. Então, você pode, muitas vezes, estar buscando uma recuperação extrajudicial, que, aliás, deve ser buscada antes da recuperação judicial. A judicial, normalmente, que é o plano Z, é o último plano, se nada funcionar antes, ele deve se valer da recuperação judicial, porque tem uma série de aspectos negativos, seja do ponto de vista de custo, seja porque você não consegue incluir todos os credores na sua recuperação judicial nessa negociação, então, é o plano Z. Mas ele está, então, portanto, fazendo uma negociação para se valer da recuperação extrajudicial, porque, como o Roberto bem mencionou, você pode ir a juízo quando você tiver adesão de mais de 60% dos seus credores. Você consegue impor aquele seu plano aos credores remanescentes. Esse é um processo mais suave, não tem risco de falência para o devedor e, se nós pensarmos em processo estruturado que precisa do judiciário, é o melhor caminho. Mas, como você não controla como é que vai ser a posição de todos os credores, você precisa estar preparado, desde o primeiro dia, a acionar o seu plano Z, o plano de segurança. Se algum credor pedir a falência, você precisa estar preparado para entrar com a sua recuperação judicial, mas examinando também todas as possíveis alternativas. É possível buscar capital? Tem investidor disposto a investir capital? Ou mesmo vender parte dos seus ativos? O devedor precisa assumir que, muitas vezes, é preciso perder alguns dos seus anéis para preservar o seu negócio. E um assessor financeiro, acho que, olhando, fazendo essa visão, ele consegue identificar onde ele consegue gerar capital. Vai vender parte do negócio, eventualmente, como eu disse, pode emitir dívida no mercado. e eu acho que essa análise mais abrangente é o que deve ser feito pelo devedor, porque não dá para improvisar. A recuperação judicial é um processo que é muito custoso, você não controla todo mundo e, se esse processo não for bem conduzido, a chance de sucesso é grande. Então, quanto antes o devedor se preparar, maiores as chances dele concluir esse processo de forma bem sucedida. Luiz, do ponto de vista jurídico, societário, há algo que você oriente as companhias a fazer? Fazer logo, assim, mesmo antes da reestruturação? Então, esse é um aspecto superinteressante e ele varia de caso a caso. E aqui, a ordem dos fatores importa, sim. Pode ser que o devedor tenha várias empresas que estão endividadas e ele tenha que se valer de uma recuperação judicial para incluir o grupo de empresas e fazer um plano único. Pode ser que ele precise fazer uma fusão das empresas antes de entrar com a recuperação judicial ou, muitas vezes, o contrário, fazer uma cisão e preparar a venda do ativo no futuro. Então, isso, Denise, não tem uma resposta padrão aqui. Você precisa, de fato, entender qual é a situação daquele devedor e quais são as possíveis alternativas que ele tem. E aí, tomar essas medidas antes. Ou, pelo menos, sabendo quais são essas medidas. Muitas vezes, você fala, não tem que tomar nenhuma medida agora. E, como eu disse, a ordem dos fatores importa. Eu vou distribuir um pedido de recuperação e fazer a alteração durante o processo de recuperação. Mas é preciso fazer esse exame com antecedência. De novo, quanto maior a antecedência do devedor, ele estará melhor preparado para essas alternativas. E, naturalmente, é um trabalho do assessor financeiro em conjunto com o assessor legal, com o advogado, que vai examinar quais são as restrições que cada uma das alternativas impõem ao devedor. O Ricardo, você viveu o processo dessa natureza de dentro, como executivo. Para executivos embarcando em processos de reestruturação. Que outras dicas que você pode dar? Bom, eu começaria primeiro no foco, no caixa e no curto prazo. Isso é até um pouco repetitivo, mas importante. Eu já vivi organizações em crise que estavam discutindo como contratar para fazer um planejamento estratégico de 4, 5 anos. Quando, na verdade, não havia uma visão de como sobreviver os próximos 5, 6 meses. Então, esse cuidado de ter o equilíbrio financeiro para que você possa planejar, porque você tem esse direito de planejar no longo prazo, é a primeira coisa muito importante. Sempre ter planos construídos. Em algum momento aqui o Luiz falou assim, tenha o seu plano B na gaveta, a sua recuperação judicial. Tenha planos alternativos, construa cenários, desenvolva perspectivas diferentes que parte do plano é ser capaz de se ajustar rapidamente para um novo cenário. É crucial ter pessoas capacitadas, reter talentos. No momento de crise, quando os resultados são frustrados e os planos de incentivos estão baseados ainda em modelos antigos, muitas vezes os seus talentos podem olhar e dizer assim, eu não consigo mais ser reconhecido naquele modelo antigo. Então, construir modelos de retenção em momentos de crise, modelos diferenciados para você ter as pessoas chave nesse processo é muito importante. O processo, a gestão da crise, ela também requer muitas vezes perfis especializados. Ache esses perfis especializados, busque o suporte adequado, uma crise extrema demanda profissionais diferenciados, demanda profissionais especialistas. Não se faz gestão de crise com o mesmo modelo de gestão de uma gestão tradicional. Essas são as questões fundamentais, muito mais sobre a perspectiva da organização. Pensando um pouquinho do ponto de vista pessoal do executivo, a crise é de um estresse extremo e muitas vezes os executivos não passaram por esse nível de estresse. Então, eu diria assim, uma das virtudes mais apreciadas, obviamente, é a resiliência. Essa resiliência é muito importante nesse momento e para isso, estar preparado para as coisas que vão dar errado. No processo de crise, no processo de gestão de estresse, tem que estar preparado e volta-se para os planos B. Eu me lembro uma frase na primeira vez que eu administrei uma recuperação judicial, o administrador judicial me disse que a recuperação você sabe como começa, mas você nunca tem certeza como ela termina. Isso dito não é um desmotivante, como disse o Luiz, ela é uma solução que pode ser utilizada e funciona, só que o nível de incerteza e o tipo de ajuste que você vai ter de fazer até chegar ao seu final demanda diversos planos para que você possa se adaptar. Isso envolve essa resiliência. A transparência te dá segurança de que os credores, os stakeholders vão te respeitar e vão confiar em você. Então, a transparência de como a negociação está sendo feita, de como é a relação entre os stakeholders, de como a distribuição dos recursos ocorrerá. Me lembro também, por acaso, até o Luiz era numa recuperação judicial, o Luiz representava a outra parte que ia comprar parte dos ativos dessa recuperação judicial. E os recursos eram limitados. A forma que a gente conduziu isso foi mostrar as propostas dos adquirentes para os credores, demonstrando qual era a capacidade financeira da organização, de forma muito transparente. E eles, obtendo dessa forma a compreensão de como aquele plano seria estruturado e negociado para frente, o que levou ao sucesso de uma aprovação de um plano de recuperação bastante, bastante difícil. É importante que esse executivo se enxergue nesse processo como parte da solução, e não um membro que, considerando o passado muitas vezes dentro da organização, ele se entende como parte do problema. Ele precisa manter uma estabilidade emocional, uma estabilidade, um equilíbrio perante a esse grupo de stakeholders que ele precisa orquestrar, de forma que ele consiga se comunicar com todos eles, construindo essa credibilidade e essa confiança entre todos os diferentes grupos de uma renegociação polística de um plano. Ricardo, a gente falou muito sobre desafios e como enfrentá-los. Do lado das oportunidades, como que esse momento pode ser aproveitado? Bom, eu enxergo que organizações e executivos que passam por momentos de crise e de reestruturação operacional e financeira, pelo lado pessoal, sai com um aprendizado enorme, eles saem mais fortes. Já ouvi de diversos executivos que passaram comigo por esse cenário, eu sou um profissional diferente, eu sou um profissional mais preparado e eu sou uma pessoa que cresceu com esse processo. Sobre o ponto de vista das organizações, eu diria a oportunidade obviamente de se reestruturar, buscar o equilíbrio, a recuperação extrajudicial e especial judicial são difíceis, mas elas permitem a reestruturação organizada da empresa e há oportunidades de aquisição de M&A, até o exemplo que eu dei em duas situações em reestruturação, o Luiz representava uma empresa adquirente de ativos que era uma oportunidade de você comprar ativos em condições adequadas que melhorariam seu posicionamento e dariam uma forma de aquisição, uma forma de M&A adequada para as empresas interessadas. Então, acho que tem diversas formas de se olhar o crescimento ou a experiência, mas também de fortalecer os negócios das empresas durante esse cenário. Luiz, tem algum ponto adicional, uma oportunidade do ponto de vista jurídico? O Ricardo mencionou já a questão da venda de ativos, eu queria só enfatizar que para os potenciais vencedores que estejam nos ouvindo, a compra de ativos de uma empresa em recuperação judicial é o único meio que a legislação prevê que dá proteção total ao adquirente. Então, se você vai comprar, por exemplo, uma filial, parte do negócio do devedor, a única hipótese que o dinheiro brasileiro dá completa proteção contra risco de sucessão, ou seja, que o adquirente não vai herdar dívidas do vendedor é por meio de uma venda dentro do processo de recuperação judicial com alguns requisitos formais. Então, existem, de fato, oportunidades, existem bons ativos e as empresas descapitalizadas vão precisar vender os ativos, não porque os ativos estão ruins, mas porque elas precisam de fato fazer caixa e concentrar talvez no seu core business. Então, existem oportunidades, vale a pena ficar atento a isso e atuar em conjunto com o devedor. Muitas vezes, o investidor que negocia com o devedor num processo que é menos hostil, mas muito mais cooperativo, ele também consegue sentar junto com os credores daquele devedor e demonstrar também porque aquele ativo tem que ser vendido, porque aquele é o preço justo, etc., e fazer um processo mais suave. Então, a transparência, como disse o Ricardo, esse contato mais franco, direto, usando profissionais que podem emprestar credibilidade ao próprio devedor nesse processo, acho que facilita muito a saída. Roberto, você acompanhou executivos em jornadas de recuperação judicial e extrajudicial e no desafio de alinhar stakeholders com interesses que podem ser muito diferentes. Como é que você garante esse alinhamento? Acho que, antes de mais nada, a gente tem que ver quais são os temas fundamentais nos quais a gente precisa alinhar essas pessoas. Antes de mais nada, a gente vê esse processo como sendo, por um lado, a oportunidade de alocar os ativos para o seu melhor uso. Em certos casos, a venda dos ativos, a venda de algumas operações da companhia para um operador melhor é a melhor solução e, em outros casos, até a descontinuação dessa operação é o caminho a seguir. Por outro lado, a gente vê esse processo também como a oportunidade de rever os termos e condições das obrigações que permanecem sobre o portfólio restante da companhia. isso pode envolver o reperfilamento dessas obrigações para dar de novo mais fôlego para a companhia se reorganizar, pode envolver o acesso a capital adicional num ambiente mais seguro como o Luiz mesmo comentou agora e, eventualmente, até rever alguns contratos que podem não ser viáveis nas condições correntes. Ao mesmo tempo que a gente vê isso e tenta um alinhamento com as contrapartes, tipicamente você deveria entender quais são as restrições ou preferências destas contrapartes. Tipicamente, a gente olha esse alinhamento e observa as condições dessas contrapartes, as condições financeiras dessa contraparte de absorver esses ajustes que a gente acabou de falar. Tipicamente, você trata com fornecedores, alguns credores de pequeno porte que não têm capacidade financeira necessária para fazer grandes ajustes nessas obrigações e, ao mesmo tempo, que você também lida com alguns provedores de capital ou fornecedores que são críticos para a operação por alguma razão. Então, é muito importante você também entender de onde estão vindo essas contrapartes que você está lidando. E, finalmente, acho que tem um tema de preferências e ajustes dessa reestruturação às condições de contorno desse pessoal. Em certos casos, por exemplo, bancos comerciais que preferem sempre reperfilamento do que haircuts. Outros credores que preferem, por exemplo, a realocação dos ativos mais rápido possível e daí por diante. Então, quanto mais rápido você entender qual o processo pelo qual você vai passar e qual a preferência ou condição de contorno das pessoas com quem você vai lidar, melhor e mais produtivo é a discussão. Legal, obrigada. Olha, antes de passar para o Q&A, eu gostaria de reforçar o pedido de que todos preencham a pesquisa sobre o ambiente de negócios atual. Ela está no chat. Q&A, a McKinsey, está liderando um artigo sobre o tema de resiliência e reestruturação e vai ser muito valioso capturar o input de vocês. Todos os participantes terão acesso ao artigo e quanto mais inputs a gente tiver, melhor. Lembrando que a pesquisa é anônima e ela é bem curtinha, leva só um minutinho para preencher. Tem aqui algumas perguntas que vieram da nossa audiência. Uma pergunta para o Luiz Fernando. Luiz, uma das perguntas aqui que surgiram é bem atual, olha só. Quais as mudanças que as principais, não, desculpa, quais são as principais mudanças propostas no projeto de lei que altera a lei de recuperação judicial? Existem dois projetos. Um projeto que altera a lei de recuperações por completo, então são mudanças de caráter definitiva e passa, por exemplo, com a premissão de dar melhores condições para o devedor repactuar a sua dívida fiscal. Elimina um problema que é crucial para o devedor, é quando o devedor consegue o perdão de parte da sua dívida, ele impõe um desconto, um haircut na sua dívida e isso gera um ganho para ele e esse ganho é tributável. Então, o projeto lida com essa questão, o projeto ainda amplia a discussão daquele conceito de unidade produtiva isolada, ou seja, aquele tipo de ativo que pode ser vendido com segurança durante o processo de recuperação judicial, melhora a segurança jurídica quando trata do grupo de empresas, ou seja, daquela hipótese em que o devedor pede uma recuperação judicial com várias empresas do mesmo grupo, além disso, tem a questão da segurança para o DIP, ou seja, para o financiamento para aquela empresa em recuperação judicial, então o projeto dá melhores condições ou mais segurança para esse tipo de quebrador, então, na verdade, é um projeto bastante amplo com muitos pontos, isso é um projeto. O segundo projeto que é para medidas emergenciais, esse já foi aprovado pela Câmara e estar pendente de aprovação para o Senado, ele também traz algumas medidas pontuais, permitindo, por exemplo, para o devedor que já está em recuperação judicial apresente um novo plano, incluindo credores que foram gerados ou queres gerados pós a distribuição da recuperação judicial, um ponto bastante polêmico nesse projeto, ele facilita a recuperação extrajudicial porque ele permite, caso a lei seja aprovada, que o devedor venha a juizar o pedido de recuperação extrajudicial com apenas um terço da adesão dos seus credores. O Roberto mencionou logo no começo, hoje, como uma recuperação judicial, você precisa de pelo menos 60% de adesão, você fechou esse plano, você vai a juízo, pede homologação. Esse projeto, ele muda essa sistemática, ele permite que você entre com um quórum de adesão pequeno, que é um terço, e vá atingir o quórum remanescente durante a recuperação judicial. E esse quórum é reduzido, nessa medida que é transitória, para 50%. Ou seja, está, mais uma vez, o projeto estimulando saídas mais suaves, de preferência extrajudiciais, em detrimento da recuperação judicial, que é um processo mais complexo. Enfim, é bastante extenso, a gente queria marcar um bate-papo, sim, de algumas horas só para falar disso, mas acho que são as principais respostas, Denise. Legal, já fica a sugestão para o próximo McKinsey Talks aqui, para a gente se encontrar novamente. Chegou aqui mais uma pergunta, essa aqui é do Ricardo. Como a severidade dessa crise se compara à crise recente de 2014 e 2017 no Brasil? O ecossistema de reestruturação de empresas amadureceu desde então? Até pegando um gancho da frase final do Luiz em relação ao piano, o processo de amadurecimento é contínuo, a gente está revendo, rediscutindo a forma que a lei de recuperação judicial é aplicada, os cenários de como você pode reestruturar e chegar a acordos com os seus credores. Então, a evolução é contínua. Mas voltando para o começo da pergunta, são absolutamente diferentes, especialmente pela escala. Essa é uma crise de escala global, a grande maioria das empresas está sendo afetada de forma sem precedentes, o cenário de volta, que prefiro dizer o cenário de reestruturação afeta a grande maioria das companhias, elas precisam se reinventar, precisam se reimaginar e naquele momento não era tão amplo, embora também bastante crítico. Nesse momento a crise é muito, muito mais ampla e, de certa forma, disruptiva, já que naquele cenário você via uma crise econômica, no entanto, você não via a disrupção do comportamento do consumidor, dos seus clientes. Lembrando aquilo que a gente falou, o comportamento e o hábito do consumidor estão sendo alterados de tal forma que há uma incerteza de qual será esse novo normal, de como será o comportamento dos consumidores no futuro. Então, os efeitos são muito mais amplos. Tem algumas, tem questões favoráveis, obviamente, olhando o copo meio cheio, a injeção de liquidez, os recursos sendo liberados pelos diversos governos, os juros mais baixos que estão sendo aplicados, obviamente, permitem também se olhar algumas oportunidades e isso tem a ver com a evolução ou a visão que os governos estão tendo de forma a fazer os mercados retomar. Olharia, sobre a perspectiva dos credores, especialmente dos bancos, o amadurecimento deles terem criado estruturas específicas para responder a essa crise. A experiência acumulada de 2014 a 2020 com a recuperação judicial, com a recuperação extrajudicial, com os processos negociais e a profissionalização e a estruturação dentro dos credores para tratar desses temas amadureceu bastante ao longo desse cenário e diria que estão se preparando exatamente para cuidar desse momento. como é um momento muito especial de um volume muito grande de negociações importantes tendo a ser tratadas, obviamente os bancos e os credores estão se preparando a responder a isso também. Legal, obrigada. Ricardo, estamos caminhando já para a reta final do nosso programa. Eu queria pedir para o Roberto, para o Ricardo e para o Luiz finalizassem suas participações resumindo em uma frase, qual concílio dariam para as companhias que precisam enfrentar ou já estão enfrentando processos de reestruturação. Então, vou começar com o Roberto, depois vai para o Ricardo e depois, por fim, o Luiz Fernando. Vamos lá. Então, ótimo. Acho que, para mim, o principal ponto aqui é que as pessoas pensam nesse processo como uma reorganização. Os advogados, mesmo os americanos, usam essa palavra para substituição até reestruturação por uma razão. Essa é uma grande oportunidade de você reorganizar os seus ativos e operações ao mesmo tempo que você rever as obrigações e não pensar nisso como grande oportunidade de perdão dos seus credores. Senso de urgência é muito importante nesse momento e é uma grande oportunidade de se reorganizar, se transformar sobre diversos aspectos tanto operacional e financeiro. Tudo isso com transparência e credibilidade para que esse processo seja, embora difícil, seja eficiente. Muito obrigado. Lise. Difícil falar depois deles, que eu repeti as mesmas coisas, mas enfim, acho que o ponto é que tem que se antecipar, entender quais são os cenários possíveis, quais são as alternativas e ter um diálogo aberto com todos os envolvidos, com transparência para conseguir conduzir esse processo de uma maneira mais suave e chegar a um bom tempo. Então, sejam precavidos, comecem a agir antes, o quanto antes e sejam preparados para os diversos cenários desenhados. Tá ótimo. Olha, muito obrigada, Roberto, Ricardo e Luiz Fernando, pela ótima discussão, pelos aprendizados divididos hoje. Queria agradecer também a você de casa que passaram, vocês que passaram os últimos 45 minutos aqui com a gente. Ainda dá tempo de preencher a pesquisa que vai fazer parte do artigo que está sendo escrito sobre o tema. O link para a pesquisa está no chat Q&A, aí que aparece na sua tela. A pesquisa é anônima, ela leva só um minutinho, ela é bem curtinha, preenche lá, acessa lá para a gente que vai ser de grande valia. Para os que não conseguiram preencher aqui e quiserem fazer com calma depois, a gente vai mandar esse link também para o e-mail junto com o nosso formulário de feedback que a gente sempre manda. Para conhecer a agenda completa do McKinstalks, acesse mckinstalks.com Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores e na segunda-feira o episódio de hoje também vai estar lá disponível. Vocês também encontram o acesso para as versões em áudio disponíveis no Spotify. Até a próxima e um ótimo fim de semana a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.